A Blitz Educativa foi realizada nesta sexta-feira em frente ao posto da PRF de Santa Inês e contou com a colaboração dos agentes da Nona Seretran de Santa Inês, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Guarda Municipal. É importante esse tipo de abordagem na Semana Nacional do Trânsito, que é como é memorada todo ano. A princípio, as abordagens são de cunha educativa, claro que se houver alguma situação de fiscalização de trânsito também será feita, mas a princípio, o objetivo principal é a parte educativa. A temática esse ano é o pedestre, mas claro, os outros itens de segurança, as outras normas de trânsito são importantes, igualmente. E a integração entre as forças que atuam no trânsito. A PM tem um braço atuante no trânsito, o DETRAN é atuante no trânsito e a Guarda Municipal também, assim como a PRF. A integração entre os órgãos é parte da solução do Sistema Nacional de Trânsito. A gente está com essa união entre a PRF, DETRAN e a Guarda Municipal, justamente para estar orientando, o intuito hoje é orientar os condutores a respeito de itens de segurança, esse tipo de coisa. A cada abordagem, os condutores eram orientados pelos agentes de segurança sobre como manter uma direção segura, evitando acidentes. Além da importância de estar em dia com os documentos do veículo. É muito bom, porque a gente fica orientado cada vez a mais e esperto passageiro também. Só que agora eu vou uma viagem, eu não estou com uma farda agora, né? Viagem, outra viagem. Mas o mototac é bom e a polícia está dando sua orientação para nós, é muito bom para nós. A gente fica mais atento, né? Trabalhar com o documento na mão que é para passar, ser livre, botar as motas, pagar as motas para todo mundo andar com habilidade. Não é verdade? Vale a pena andar certinho com a habilitação e a moto pagar com documento em dias, porque aí você passa, e aí dá conversa com a polícia e dá mais orientação para nós. É legal, né? Porque aí ele acabou de explicar, aí tem um acidente, uma coisa lá na frente, a pessoa já liga imediatamente para cá, que ele estava explicando aí, é bom, né? Caso de um acidente, uma coisa, a pessoa está indo andando em dias também, né? É bom, né? É, a informação é boa. A ação faz parte da programação da Semana Nacional do Trânsito no Maranhão e que seguirá até o dia 25 de setembro. O objetivo é promover um trânsito mais seguro e principalmente conscientizar motoristas, ciclistas e pedestres na prevenção de acidentes. Além da parte de comunicação, de redes sociais, de mídia, essa parte educativa também com o usuário, cada um a ser abordado no seu veículo, sendo explicado, sendo orientado, também é uma parte que fortalece essa educação para o trânsito, fortalece a condução do condutor, a atitude do passageiro também em fiscalizar o próprio condutor. Então, essa abordagem pessoal, ela fortalece muito a educação para o trânsito.